Eu nasci numa cidadezinha que chama Ibirá, uma cidadezinha do interior de São Paulo, uma cidadezinha muito pequena. Eu era conhecido como o moleque arteiro da cidade, né? Eu sou filho único, então quem é filho único geralmente é mais quietinho, mas não, eu era da Pavirada, eu era o capeta em forma de guri. Eu tinha um apelido porque eu sou um dos menores da turma, só que meus amigos me chamavam de anão e eu ficava puto. E aí esse apelido de anão pegou, eu era aquele moleque que saia na rua pra brigar, eu era aquele moleque que quebrava braço, quebrava cabeça, apanhava do pai na rua, quase fui preso, conselho tutelar, ia em casa direto, já fui expulso de escola umas três vezes. E aí na sétima série, quando eu tava na sétima série, meu pai falou que esse moleque foi virar um marginal. Meu pai percebeu, tirou eu da escola, que eu estava na escola pública com todos os amigos maluqueiros e eu era o chefe da gangue, me passou pra uma cidade que chama Catanduva, um pouco maior, pra tirar da turma. Eu fiquei puto da vida, falei, como assim, vai me tirar dos meus amigos? Mandou eu pra outra cidade. E foi a melhor coisa que aconteceu. E aí eu encontrei, eu brinco, encontrei Jesus, comecei a estudar, parei de ser um molequinho marginal, comecei a namorar nessa época e eu sempre tive um sonho de salvar vidas. Eu falava pro meu pai desde o começo que eu queria ser bombeiro. Sempre quando eu tinha história de bombeiro na televisão, no jornal, eu gostava de assistir, então eu era fissurado por bombeiro. Quando eu decidi ser médico, no começo, eu queria trabalhar em emergência, tipo o SAMU, o SAMU tava aparecendo naquele momento, então eu falava, putz, eu quero ser SAMU, quero SAMUzeiro, né, quero usar aquele macacão do SAMU. Aí chegando no segundo colegial, meu pai falou, ó, filho, por que você não faz medicina, então? Você tá estudando? Vamos estudar, vamos fazer medicina. Aí eu deu o start, falei, é, realmente. Então eu escolhi a pneumologia porque no terceiro, quarto ano, eu tinha um professor que eu gostava muito, e ele era professor da pneumologia, e esse cara me abraçou, porque poucas pessoas fazem pneumo. E eu fiquei trabalhando como se fosse um assistente dele mesmo durante a faculdade. Ele mandava fazer alguma coisa, eu fazia, ah, faz isso, vamos pegar um caso, vai na venda um paciente, na casa dele, enfim. Eu falo que a pneumologia foi a melhor decisão profissional que eu tomei. No dia vocês vão ver esse vídeo, eu vou falar muito bem o que ele falou, hein. Eu vou ser presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, esse é meu sonho, meu futuro aí pros próximos 15 anos. O meu hobby atualmente, jogar tênis e andar de barco. Se eu ficasse invisível, eu acho que na atual conjuntura do Brasil, eu gostaria de ir lá pro Congresso Nacional, entrar lá, o que eles pensam, o que eles falam por trás dos bastidores. O nascimento da minha filha foi um momento muito, muito interessante. O segundo lugar foi quando o Corinthians ganhou o título mundial lá em Tóquio, contra o Chelsea. E o terceiro, meu casamento, mas minha esposa não pode saber disso. O meu maior medo é morrer e deixar minha filha sem pai, porque eu acho que eu tenho muita coisa pra ensinar pra ela. Todos os dias eu penso nisso, eu não quero morrer, porque eu quero ver minha filha crescer. Na minha formatura, eu tomei uns gorózinhos a mais, subi no palco pra dançar com a banda, e na hora que eu menos esperava, eu estava somente de cueca, no baile de formatura, somente de cueca. Minha mãe lá embaixo me puxando, minha ex-namorada querendo me matar. Eu fui com uma cueca horrível, aquelas cuecas meio curtinhas, assim. Puta que pariu. Foi o maior medo que eu tomei na vida, porque os caras mostravam um vídeo pra mim, e no outro dia eu não acreditava. Eu acho que sucesso é uma somatória de coisas, né? É você estar feliz com o seu trabalho, é você estar feliz com a sua família, você estar feliz com tudo que você faz. Eu sou muito feliz, eu acho que você tem que buscar sempre o sucesso, porque quem não busca o sucesso vai ser sempre aquele cara que vai ser nota 6. Eu, como médico, gosto muito do povo. O povo que eu digo é povo, de abraçar, de escutar, de ter paciência, principalmente com o pobre, com o parceiro do SUS. E eu vejo que, infelizmente, a maioria dos nossos colegas médicos não fazem isso. Agora, se você for fazer qualquer especialidade, qualquer profissão, e você ter amor nisso, você sair da tua casa e falar, putz, eu tô indo porque eu gosto pra caramba. Que é o que eu faço quando eu vou trabalhar, que é o que eu faço quando eu vou dar aula no Mediciel. Eu saio pra dar aula no Mediciel, tá parecendo que eu tô indo pra Disney. Eu vou feliz, eu saio pra ir no meu consultório, eu saio pra ir no ambulatório do SUS, eu chego com um sorriso de orelha a orelha, porque eu gosto, eu amo o que eu faço. Então, eu acho que você tem que fazer o que você ama, independente de críticas, independente, de sugestões, você tem que fazer sempre o que você ama. Aquilo que dá o brilho nos seus olhos é aquilo que faz o seu coração aqui mais forte.